Primeiro-ministro Kaira Lassanana Guzmão continua a defender o Macain Ritu Neberretan Evicção o Tribunal Primeira Instância Dili no russo juiz ato teto de dia 5ª decisão. Chefe-governo Kaira Lassanana Guzmão continua a minha presença e a aldeia Bekousi Kraik Suku Bekoura rode defender direto ba propriedade o Macain Ritu Neberretan Evicção a foi o Tribunal Judicial Primeira Instância Dili a sair decisão. Mesmo o oficial de justiça Sira explica o Napa Sanana Guzmão quando a decisão de caso civil, mas o chefe-executivo não faz dúvida ou a decisão de juiz nele também o Macain Ritu Neberretan Evicção relativa o Ritual Ritu Neberretan Evicção mas o que ele é direto ba rai. Chefe-executivo Napa Sira precisa ter a decisão onde já reba interesse povo nien. Também está do Né, existe o povo nia sacrifício noteros durante Tinangnaruk nilaran. E vamos a dizer que a filha da justiça está me voce nele. Está me agarra o Sira me ce nele. E de vez em todos os que eles. Em todos os que eles querem. Sira me cumprir ordem, juiz e sira me matem. Né, não é isso, não é que eu perdi? Mas a filha da justiça da justiça. De vez em quando a filha da justiça está na justiça, E nem a rei todo, porque compreende, e remaja a lei, sociedade, timor, pouco timor, lá virou no sistema de justiça. Lá virou na sílaba de a catacatena e lei não. Mas o russo fala. E tem português, e aí, a hora, a sura de nega lá, e que tá vivo. E aí, o russo fala. 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 O russo fala. E aí, o russo fala. E aí, o russo fala.